Primeiro assim, gente, candidato que se incomoda com crítica está sendo no mínimo mimado e não deveria ser candidato. Passado isso, eu estou aqui para confrontar com ideias e cobrando coerência a todos os meus adversários. A minha estratégia principal é a mesma, é mostrar para o eleitor, para a eleitora, primeiro que eu tenho respeito por esse processo e que eu estou aqui para provar e mostrar que o nosso projeto é o melhor. Então, vamos embora. O meu foco é eleitora, eleitora que está nos acompanhando e muito animada.